Seja bem-vindo à nossa aula, onde estudaremos sobre sensores elétricos e eletrônicos, cujas aplicações estão em diversos aparelhos, desde os mais simples até os mais avançados, utilizados em pesquisas espaciais. Para começar esta aula, mostraremos uma visão geral da organização do curso, seu conteúdo e particularidades. Vamos lá! No primeiro módulo, faremos uma introdução ao curso. Veremos que um elemento sensor ou sensores são dispositivos que mudam seu comportamento, sob a ação de uma grandeza física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indica esta grandeza. Através de sensores, podemos fazer a leitura de determinadas características do ambiente, tais como a presença de um obstáculo no caminho de um robô, a temperatura de uma caldeira, a pressão de um fluido, entre outros, criando um sistema capaz de interagir com o ambiente. Veremos que um sensor, na verdade, é um transdutor específico, que transforma algum tipo de energia, luz, calor, movimento. Em energia elétrica, utilizada para a leitura de algum parâmetro. Veremos que os sensores podem ser analógicos ou digitais. Enquanto os sensores analógicos respondem à variação do sinal, os sensores digitais poderão apenas alterar entre dois estados. Não sendo possível haver um valor intermediário entre eles. No segundo módulo, estudaremos os principais componentes utilizados nos sensores. Neste módulo, iremos conceituar assuntos teóricos e práticos, que nem sempre são bem compreendidos. Assim, poderá entender os diferentes tipos de sensores, suas estruturas e o modo de operação de cada um. No terceiro módulo, veremos alguns sensores especiais e práticas eletrônicas utilizando microcontroladores. Nesses exemplos de circuitos, você entenderá como os sensores podem ser aplicados para demonstrar a utilização dos diversos tipos abordados. Por fim, no quarto e último módulo, serão disponibilizados exercícios complementares no curso para a fixação dos conteúdos aplicados. Finalizamos aqui nossa aula introdutória, onde mostramos como o curso está estruturado e os conteúdos que serão aplicados.